Me deixe só, vá viver a sua vida, eu não quero despedida, pra não ter que te tocar. Me deixe só, é melhor sair agora, não insista, vá embora, eu não quero te beijar. Fique sabendo que eu, sem ter você vou chorar, mas dividir seu amor eu não posso aceitar. É grande a minha paixão, maior a desilusão, você traiu a si mesmo e ao meu coração. Dói demais deixar de ter você, renuncia a você, porque não fui só minha. Quero te esquecer, me deixe em paz, não me procure mais, melhor ficar sozinho. Fique sabendo que eu, sem ter você vou chorar, mas dividir seu amor eu não posso aceitar. É grande a minha paixão, maior a desilusão, você traiu a si mesmo e ao meu coração. Dói demais deixar de ter você, renuncia a você, porque não fui só minha. Quero te esquecer, me deixe em paz, não me procure mais, melhor ficar sozinho. Melhor ficar sozinho. Melhor ficar sozinho. que eu pedir, espere que eu amar para a pergunta peraçaessa quando libera, E assim ser uma pergunta. Melhor ficar sozinho mesmo.